Amigo, eu vou seguir meu coração Sair, curtir e viver o momento Com a gente não tem nenhum carro, não É parceria para todo fechamento Confia que a gente chega lá Contigo eu vou pra qualquer lugar Cê sabe que pode contar Tamo junto e não vou largar Veio e fica chato Sem ter você do meu lado Fica mais gostoso Tudo junto e misturado Sente, sente, sente A conexão